Filme pornô Nada a ver O negócio é uma obra pornográfica É livro erótico Isso existe mano, mó tesão E o Bin Laden? O que que tu admira nele Que você tá falando mais cedo? E o Lázaro? O que que tem o teu herói? Eu só conheço o Lázaro Ramos Cara, que quando o assassino Me entregou um ramos de flores Não tem mais nada Não existe ramos de flores Tem mais nada fazendo sentido Nesse canal Filme pornô Aí ó, achou a carteira de identidade Tem vários Toma um like Womit Mirror Tem vários romances Pornôs E o Bin Laden É que eu lembrei do postal mano Caralho Da gente ver no Não, mas o Bin Laden Foi no postal? Foi né